Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Eu sou Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein e hoje vamos dar sequência à nossa coleção de podcasts de gestão e saúde. Nós vamos abordar o tema lidando com pessoas difíceis. Recapitulando o que foi discutido em nosso último podcast de Network, a relação interpessoal com alguém exige o entendimento de que algo positivo será extraído para ambos os lados dessa relação. Talvez não necessariamente naquele exato momento, mas que a outra pessoa também terá benefícios a oferecê-la. Nesse contexto, tanto no trabalho ou em outras situações diversas da vida, você terá de lidar com pessoas que talvez não apresentem comportamentos tão fáceis, comportamentos que por vezes são disruptivos. Definitivamente, em algum momento você terá de lidar com uma pessoa difícil. No episódio de hoje, iremos discutir quais os comportamentos que tornam uma pessoa difícil, estratégias para extrair o melhor dessas pessoas na pior fase em que elas se apresentam e até, quem sabe, alguns exemplos de vida prática. E para essa discussão, nós convidamos o doutor João Bittencourt, coordenador do curso de administração de saúde do Einstein e gerente do ensino superior da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein. Tudo bem, doutor João? Olá, Gui. É um prazer estar aqui para falarmos sobre como lidar com as pessoas difíceis. Seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer tê-lo conosco para debater esse tema interessante. Dando início ao nosso episódio, gostaria de perguntar quais são os principais padrões de comportamento que tornam a convivência em grupo complexa e até mesmo estressante? Então, Gui, quando a gente fala de convivência em grupo ou mesmo a convivência com qualquer outra pessoa, os comportamentos que irritam a gente ou vão minando as relações podem variar infinitamente. Mas o Rick Brinkman e o Rick Kirchner, dois médicos que desde os anos 1980 estudam questões comportamentais, as relações humanas e acabaram publicando uma série de livros, entre eles um publicado em português que chama Aprendendo a Lidar com Pessoas Difíceis, eles identificaram dez comportamentos que são os que eles consideraram como os mais indesejáveis. Eu vou falar quais são e eu quero que você fique atento para identificar se você já conheceu alguém com esse comportamento. O primeiro, e tinha que ser o primeiro esse, é o chamado tanque de guerra. É aquela pessoa que pensa em finalizar as tarefas, que é muito focada para o resultado e por vezes é agressiva e rude. É uma pessoa que acredita que os fins justificam os meios e que tem pouca paciência para o que ela classifica de enrolação. Chega de enrolação, vamos fazer o que precisa ser feito. Só que essa tanque de guerra, às vezes, ela prejudica as relações das equipes, desrespeita a vez de alguém de falar. Então, começa a se tornar ou é alguém difícil de se relacionar e o primeiro tipo apontado por eles. O segundo é o sniper, o atirador de elite. É aquela pessoa que vai guardando alguma coisa contra você, vai guardando seus pontos fracos e aguarda uma boa oportunidade para atacar, usar contra você alguma coisa, uma fofóca, um comentário maldoso, uma postura passiva, agressiva. O terceiro tipo, o próprio nome se explica, é granada. É aquela pessoa que tem acessos de raiva, de fúria, que são desproporcionais à situação. Aquela pessoa que a gente fala que o tanque de guerra tem pavio curto, a granada não tem pavio. Estoura fácil. Aí o quarto tipo, é o tipo, sabe tudo. O nome também explica, né? Aquela pessoa que ensina o papo a rezar a missa. Quando ela para de falar, é para respirar ou tomar água, mas não para ouvir a tua opinião, porque ela já, afinal, ela já sabe tudo. E é uma pessoa, normalmente, que conhece muitas coisas, uma pessoa usualmente competente, mas que tem muita dificuldade em trabalhar em grupo e sempre precisa se sentir tanto alma. Então, é um desafio também falar com o sabe tudo. O quinto é relacionado, mas é o que pensa que sabe tudo. Então, ele não sabe tanto assim, mas ele não deixa que isso desmotive, fala sobre qualquer assunto. E quando você ou alguma pessoa não sabe muito sobre aquele assunto, há o risco de se deixar levar. Então, é alguém que parece conhecer profundamente, fala sobre tudo, mas nem sempre as informações são confiáveis. Esse é o tipo que pensa que sabe tudo. O sexto tipo, dos dez, é o que diz sim para tudo. Uma pessoa rápida em concordar, mas não necessariamente rápida em agir. É o tipo que é difícil, porque faz de tudo para deixar os outros felizes, mas no final, muitas vezes, fica um rastro de desculpa e promessa não cumprida. São aquelas pessoas que querem se associar aos outros, dificuldade imensa em dizer não e acaba sendo difícil para o grupo, para conviver. A sétima pessoa é a pessoa do talvez, que é aquela que não toma decisões. As coisas vão acontecendo e ela deixa a própria situação se resolver ou se encaminhar, porque o posicionamento não é o forte dessa pessoa. O oitavo tipo, é aquele que é o nada, você nunca sabe o que está passando na cabeça da pessoa. Não tem feedback verbal, não verbal, você nunca sabe se a pessoa ou ela está escondendo o que pensa ou ela realmente está desinteressada no que você está falando ou na situação. O nono tipo é a pessoa não. Eu brinco que essa é a pessoa dos sete não. Não dá, não temos orçamento, não vão aceitar, não tem tempo, não tem recursos, não é o momento. E o principal, eu não quero. Usualmente é um tipo desencorajador nos projetos. Uma das suas frases prediletas é olhar para você e dizer que eu não estou sendo negativo, eu estou sendo realista. E aí você dá aquela murchada. E o décimo tipo é o reclamador. É aquela pessoa apaixonada por um problema. Para esse tipo está tudo errado e será sempre assim. Então, quando acontece um problema, quando você se reúne com essa pessoa, a chance dela puxar um problema e destrinchar questões que não podem ser resolvidas na organização, na escola, na vida, é bem provável. Bom, esses são os dez tipos que eu queria saber de você. Você já conheceu algum desses tipos? Já teve que conviver? Olha, desses dez que o senhor citou, eu anotei aqui até para lembrar de falar. O Sabe Tudo, com certeza, já tive que interagir. E é uma coisa que vai até te irritando, assim, né? Porque a pessoa, tudo que você vai falar, ela já vai falar, a gente já sabe e tal. É como você falou, é difícil de interagir. Na graduação também já tive contato com Tanque de Guerra e Granada. E achei até engraçado que você falou da Granada de não tem pavio. E com certeza o negativo e o reclamador, que são dois perfis, assim, que às vezes parece que quando está perto até te puxa um pouco, assim, te leva um pouco nesse caminho, porque parece, sei lá, por exemplo, do reclamador, parece que está reclamando de tanta coisa que até você começa a reclamar mais e ficar mais negativo nesse sentido, né? E essa questão é interessante. A gente acaba, às vezes, ou adotando uma postura extremamente oposta, ou até entrando no clima e mudando também, porque esses tipos, eles são mutáveis. Às vezes a gente evolui de um tipo para outro. Mas se conta, você conseguiu lidar com essa situação? Como se direcionou? Bom, vou falar do Granada, por exemplo. Tive um colega que sempre, quando a gente começou o relacionamento, sempre que a gente estava em situações, qualquer coisa que fugia do controle acabava estressando o grupo, mas esse colega acabava explodindo e tal, e todo mundo cedia para o lado dele. Isso era uma coisa que me incomodava particularmente, eu conversava com outros colegas e incomodava também, porque, tipo, ela acabava ganhando sempre por causa dessa explosão. E, para mim, como tudo, no final foi conversar, né? Sem estar, tipo, olha, eu sei que você está incomodado, eu sei que você está estressado, mas tem que saber lidar porque está todo mundo assim, a gente não vai conseguir ceder sempre para o seu lado. E acabou que deu certo, né? Acho que, no fim, as pessoas não são sempre difíceis. Às vezes é uma fase que ela está daquele jeito, ou uma coisa que ela não está enxergando e está fazendo ela achar assim, né? E quando você mostra um outro lado, talvez até mude esse comportamento. Ah, isso é fantástico, Gui. Você está falando, endereçou os tipos, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para direcionar, para lidar com essas questões. E o tipo granada realmente é um tipo que a gente precisa... Eu lido bastante com granadas e não estou no exército. Mas eu gosto de trabalhar com tanque de guerra e granada, porque são tipos que você sabe o que estão pensando. Então, quando as coisas são expostas de forma clara, você consegue lidar e direcionar. Mas o granada realmente é muito do que você fez. É prender a atenção, chamar ela para algo, mesmo que esteja... Às vezes, até mesmo com a granada explodida, esse é um dos únicos tipos que funciona, às vezes você até falar mais alto que ela, mas demonstrar interesse, não raiva. E aí é mirar no coração, né? Você mirou para uma questão que, olha, eu sei que você quer o certo, eu sei que você quer algo melhor aqui, mas não vai ser sempre a sua vontade. Então, se você entende por que ele estourou, retrocede um pouco, esfria, mas aí você coloca o seu pensamento, dá uma pausa quando o comportamento é ruim, ou, enfim, coloca os pontos quando está tudo calmo, isso funciona com o granada. Claro que quando o fogo está pegando, a gente diz que fogo se apaga com água e não com gasolina, né? Então, é sempre tomar cuidado de não entrar no mesmo nível da granada, senão a gente vai ter uma mega explosão. Bom... Senão você também acaba se tornando um granada, né? Naquela situação junto com ele. Aí a gente faz uma bomba atômica juntos, né? Isso não... Exato, e a gente precisa... Quando a gente está numa situação em que tem um outro fora do controle e eu estou no controle, eu posso escolher não estourar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? E cada um dos tipos que a gente falou tem questões bem específicas e dá para se preparar para essas características. Mas um antecedente, antes de tudo, é preciso entender que todo mundo reage diferente a cada tipo de comportamento. Eu, particularmente, quando tenho um tanque de guerra trabalhando comigo, pra mim, ou eu respondendo a um tanque de guerra, eu tenho bastante facilidade. Eu acho que é um tipo muito simples. Mas é preciso conhecer os tipos. De forma geral, há quatro atitudes básicas que fazem os tipos, que faz a gente assim, que a gente pode optar quando enfrenta um tipo desses. O primeiro é não reagir, não fazer nada. O segundo é afastar-se. A Eleanor Roosevelt falava que ninguém pode rebaixar a gente sem a nossa permissão, né? Então, ok, você está aqui fazendo isso, eu vou me retirar. Você pode mudar a sua postura, e aí pequenas mudanças na postura podem ajudar a ver a pessoa de forma diferente, ou mudar o nosso comportamento, que é quando a gente muda o jeito de lidar, que pode gerar mudança no resultado. Dicas bem relevantes em relação aos dez tipos. Eles agem por conta de quatro intenções. Tem alguns tipos que têm muito foco em finalizar a tarefa. Normalmente, eles usam a estratégia agressiva. Quais são esses tipos? O tanque de guerra, o atirador de elite, o sabe-tudo. Esses caras são muito orientados a finalizar a tarefa. O segundo, a segunda intenção mais comum é fazer a coisa certa. Pessoas que são muito preocupadas em fazer a coisa certa, não é que os outros não sejam honestos, mas é assim, que a pessoa quer entregar resultado, mas fazer a coisa certa, pelos meios certos, é mais importante. Então, normalmente, apresenta uma postura mais passiva, mas a gente pode enquadrar aqui o reclamador e a pessoa do não. Por que ele reclama? Por que ele diz não? Porque ele vê algo errado, algo que pode ser um riso. A terceira intenção, a intenção de integrar-se às pessoas, de ser aceito, de fazer parte, também é uma postura mais passiva do que agressiva, e aqui a gente vai encontrar as pessoas do talvez e a que sempre diz sim. Por último, a intenção de ser reconhecido. Esse também usa uma estratégia mais agressiva, e é granada, atirador de elite, também pode ser um finalizar, finalizar a tarefa, mas ser reconhecido também, e o que pensa que sabe tudo, que fica tentando mostrar que sabe para ser reconhecido. Essas intenções que vão impulsionar os comportamentos estão na origem. Quando a gente vai entender esses tipos, a gente sabe, opa, ele está seguindo dessa maneira porque ele quer ser reconhecido. Vamos lá, vamos dar um biscoito para ele, de forma genuína, sem ironia, mas vamos gerir esse processo. Quando a gente entende isso, fica mais fácil de entender, de usar as estratégias adequadas. Por exemplo, o pessoal que quer finalizar a tarefa, normalmente tem pouca paciência para o que eles entendem como enrolação, perdem a paciência fácil, querem colocar a mão na massa, resolver logo. Então, quando está todo mundo no planejamento, ele já está enfadado, o que ele quer está fazendo. Então, o pessoal do não vai dizer, olha, cuidado, porque a gente precisa seguir as regras. O tanque de guerra tem pouca paciência com as regras. Enfim, eu disse antes, tenho facilidade de trabalhar com tanque de guerra, porque eu gosto mais de pessoas que a gente tenha que segurar do que a gente tenha que empurrar. Mas são importantes todos os tipos para a gente ter uma equipe que se equilibra e atinge resultados consistentes. E até da forma como você está falando, isso é uma dúvida minha. Acredito que, dependendo do assunto, a pessoa pode se comportar de uma forma, talvez, não sei, para resolver algum tipo de problema, a pessoa já sabe muita coisa e vai mais como tanque de guerra, querendo chegar no fim, enquanto para algum outro tópico ela tenha mais dificuldade ou alguma coisa já deu errado e ela começa a tomar uma postura mais negativa. As pessoas se comportam assim ou não? Geralmente, quando ela tem um perfil, ela vai agir assim para a maioria das coisas. Você endereçou uma questão muito importante, não, realmente as pessoas mudam. Por exemplo, quem tem muita necessidade, às vezes, de ser reconhecido no ambiente da empresa, na família se comporta de maneira diferente. Ou no grupo que pratica esportes. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa ter mais redes, ter uma rede mais complexa do que apenas o trabalho. Porque a gente vive e vivencia diferentes possibilidades. Normalmente, se você está num ambiente que você já é reconhecido como alguém aceito ou alguém competente, a chance de você ter um comportamento extremo é bem menor. Então, se você está falando num ambiente não muito seguro, mas sobre um assunto que você entende muito e que tem pessoas que você acha que sabem menos, a chance é você ou adotar um comportamento de sabe tudo, ou um comportamento de tanque de guerra. Faz muito sentido o que você falou. Com certeza. E agora, numa situação, como evitar ou até perceber que você não está sendo a pessoa difícil daquele ambiente? Isso é muito especial o que você perguntou, porque a gente tende a pensar que nós somos alfazemas do campo, só trazem paz e calma. Mas, muitas vezes, certamente nesse momento, eu e você estamos sendo pessoas difíceis para alguém, de repente até alguém que vai nos ouvir. Mas vale a pena a gente olhar para essas intenções, para qual desses quatro comportamentos nós tendemos mais nos ambientes que nós frequentamos. Aí a gente pode analisar o que acontece quando a gente não tem essa necessidade preenchida. Quando a pessoa tem mais forte a necessidade de fazer a coisa certa, por exemplo, ela vai agir de forma imprevisível quando ela sentir que isso não está sendo alcançado. então essas pessoas precisam ter a sua necessidade reconhecida. Por exemplo, quando fazer a coisa certa a sua mais alta prioridade, você está propenso a reduzir o ritmo do grupo para reparar nos detalhes, para ver se a gente está seguindo todas as regras, para ver se a gente vai ter orçamento, se a gente não está tendo ideias ou dando passos maior do que a perna. E em alguns momentos você pode até recusar a gente por conta de uma dúvida específica. Enfim, para a gente lidar com isso, para a gente se entender, é preciso nos conhecer, conhecer as nossas necessidades específicas, reparar no outro, conversar de forma genuína, mas quando você se sente que você está sendo uma pessoa difícil, é importante harmonizar com a outra pessoa ou com as outras pessoas. Harmonizar é o seguinte, é um momento que a gente está sendo muito diferente, estar no outro lado da mesa, passar para o mesmo lado da mesa, se mostrar curioso para entender genuinamente o que a outra pessoa pensa, a pessoa me fala algo, eu confirmo se eu entendi adequadamente. Olha, quando duas pessoas querem ser ouvidas ao mesmo tempo, ninguém quer escutar, é inevitável uma discussão. Então, para que a gente conheça os nossos padrões, é importante escutar, entender o outro, isso vai abrir portas nas relações. as principais estratégias que eu classifico aqui para a gente lidar com qualquer tipo, é saber ouvir, é buscar ter expressão clara, lidar com sentimentos de contrariedade, porque isso é a vida adulta, as coisas e as pessoas vão nos contrariar, e como a gente lida com isso, fala um pouco sobre a nossa maturidade, é se comunicar com abertura e franqueza, essa abertura não significa ser rude, também não significa falar tudo a qualquer momento, e é muito importante também salver o momento de acalmar os anos, tem horas que não adianta prosseguir com a discussão. E também, para a gente perceber se está sendo difícil, pergunta para as pessoas que mais você gosta e confia, o que é difícil em mim, o que eu demonstro de comportamento difícil, e as pessoas vão te dizer, e não vai ser por mal, vai ser porque você pediu, isso vai te ajudar a crescer e conhecer seus padrões. No fim, nessa parte que o senhor comentou de uma hora alguém vai te contrariar, no fim, ainda bem, porque isso te faz refletir um pouco também, te tira um pouco fora da sua zona de conforto ali, e às vezes você enxerga alguma coisa que você não estava vendo antes, senão ia todo mundo caminhar para uma coisa só, você nunca ia se mudar, sei lá, se ninguém nunca te contrariasse. Doutor João, o senhor poderia contar alguma experiência pessoal de situação que teve que lidar com alguma pessoa difícil? Ah, são muitas, Guilherme, tem muitas histórias, tem histórias de eu sendo difícil, tem horas de eu enfrentando e lidando com pessoas difíceis, mas me ocorrem agora duas ocasiões, a primeira, eu tinha acabado de entrar numa, assumir uma nova área, numa empresa que eu trabalhei, e me chamaram para uma reunião, reunião com o cliente, e reunião com o cliente, eu era o gestor de um produto, eu achei que era coisa boa para vender o produto. Quando eu cheguei lá, havia três pessoas, duas pessoas eram da minha equipe, e o terceiro era esse cliente, ele estava de pés, duas pessoas sentadas, e ele estava gritando com o dedo apontado para eles, tinha explodido uma granada ali, e eu não conseguia nem entender qual era o problema. então eu pedi que ele falasse, primeiro fiquei surpreso com a situação, depois eu pedi, peraí, deixa eu entender o que você está falando, aí todo mundo começou a falar, ele bateu na mesa, aí eu levantei, eu havia sentado, levantei, e falei um pouco mais alto que ele, olha, nessa organização aqui nós respeitamos as pessoas, e se você falar num tom que eu posso ouvir, a gente vai conseguir resolver qualquer problema, mas eu confesso que dentro de mim eu achei que o negócio ia explodir, que a gente ia ter que chamar a segurança, mas surpreendentemente o cliente sentou e começou a explicar a situação que estava acontecendo e o descontentamento dele, era uma granada simples, uma granada de mão, agora tem um outro caso que eu participei, que aí era na minha equipe, eu tinha uma pessoa que se destacava muito, era um tanque de guerra e uma reclamadora, duas muito talentosas e respondiam para mim, eu ouvi por muito tempo reclamações das duas pessoas, a primeira queria executar, entregar tudo, mas deixava um rastro de reclamações e desesperanças da outra, e tudo isso comigo tendo o perfil que hoje eu consigo perceber, que era um perfil de tanque de guerra puxando a equipe para entregar resultados. E, Doutor João, como o senhor contornou essa situação? Peggy, em primeiro lugar, o problema foi crescendo, porque a gente fica com aquela situação, às vezes a gente acha engraçado, pede para todo mundo colaborar, mas a verdade é que o gestor precisa agir de forma intencional nesses problemas antes que eles cresçam. Eu não agi. Então, isso foi gerando desconforto em todas as partes, na equipe toda, nas equipes que essas pessoas lideravam, e aí, com o problema instaurado, agora vamos fazer algo. Numa investigação, num olhar mais apurado, a gente repara que as pessoas precisam ser reconhecidas por suas capacidades, e depois que as necessidades, as capacidades são reconhecidas, a gente começou a alinhar, entender o que era, por que cada uma estava tendo esse comportamento difícil, e a gente percebe, na conversa, na atenção, endereçando isso de forma madura, que as duas pessoas eram orientadas aos mesmos objetivos, mas tinham necessidades diferentes. Então, o que a gente entendeu, que a pessoa, que era uma reclamadora, tinha muitas preocupações com a gestão do conhecimento, com as regras a serem lidadas, e a outra queria mostrar os resultados, queria ser reconhecida pelos seus resultados. Então, com isso aberto e discutido, a gente começou a lidar de forma melhor. Eu aprendi nesse processo algo que está no livro, aprendendo a lidar com pessoas difíceis. A gente precisa lembrar que ninguém coopera com o inimigo, enquanto eu estou vendo o outro como inimigo, não há cooperação. por isso é importante a gente reduzir as diferenças. E como que a gente reduz as diferenças? Por meio das palavras, da nossa expressão facial numa conversa, dos gestos, das posturas, do volume, da velocidade da voz, de entender qual é a necessidade do outro, dizer, eu valorizo que você esteja preocupado com isso. E aí, a gente entende que o conflito ocorre quando a ênfase está nas diferenças. E aí, para transformar conflito em cooperação, a gente precisa reduzir essas diferenças e foi o que a gente fez. Essas pessoas deixaram de ser pessoas expressivas nesse sentido? Não. A gente deixou de ter conflito? Não. Mas os resultados certamente melhoraram muito e uma começou a entender melhor a outra. Uma importante coisa também dentro da equipe é ter esses objetivos alinhados, né, num princípio dessa relação para vocês e depois entender que todo mundo quer chegar ali porque vocês combinaram isso e agora vocês vão manejar entre as diferenças de todo mundo da equipe, né? Bom, muito obrigado, doutor João, por compartilhar esse conhecimento sobre relacionamento interpessoal que para todos que trabalham em equipe é tão relevante. O senhor gostaria de fazer suas considerações finais? Ah, com certeza, Gui. Vou dar algumas dicas rápidas aqui para quem está vivenciando uma pessoa difícil na sua relação pessoal, profissional. acho que é importante a gente pensar que quem irrita a gente pode não irritar os outros, que os próprios comportamentos mudam rapidamente, então é importante que a gente escolha a melhor forma de agir e não reage intuitivamente. Às vezes, há relações muito especiais que a gente mantém com pessoas difíceis e não significa que essas relações não podem ser ajustadas, aperfeiçoadas e entrar num trilho ainda que as pessoas sejam distintas. Ainda que você que está nos ouvindo aí pensando, puxa, mas eu não vou conseguir mudar meu chefe, meu colega, as pessoas que eu lidero, ainda que você não consiga mudar as pessoas difíceis, você pode incentivá-las a mudar, a mudar pelo seu comportamento, pela sua postura, daquelas ações que eu falei que vão desde não reagir até mudar o seu comportamento, a pior é não reagir, não fazer nada e ir engolindo, porque em algum momento isso vai estourar. Mas essa relação é uma questão de saber como lidar com as pessoas difíceis quando elas se comportam mal. Se você trabalha com pessoas difíceis, por exemplo, Gui, eu tenho uma boa e uma má notícia, a má é que você trabalha com elas. A boa é que nesse trabalho, nessa relação que você estabelece, você tem tempo para estudar essas pessoas, entender seus padrões de comportamento, planejar respostas mais estratégicas. Para isso é importante pensar, se você está dizendo, poxa, João, mas será que vale todo esse esforço? Para mim, lidar com pessoas problemáticas é como a gente ir na academia. Essas pessoas vão exercitar os nossos músculos de comunicação, de empatia, de habilidades socioemocionais. E aí você pode não conseguir sempre o que deseja, mas a força que você obtém, o preparo físico, entre aspas, que na verdade é psicológico, que você obtém do esforço, pode ser exatamente o que você precisa para preservar os relacionamentos mais importantes para você. Então, pode ser que não resolva aqui, com essa pessoa difícil, mas você melhora e aumenta seu repertório para lidar com as pessoas que é mais importante. Essa é a minha provocação final, que quem nos escuta reflita sobre os exercícios que você pode fazer para se desenvolver como gestor, como gestora e, sobretudo, como pessoa. Muito obrigado por sua participação, doutor João. Eu com certeza vai ficar essa reflexão aí para os próximos dias e com certeza aprendi muito, pensei muito durante esse episódio. E por aqui encerramos mais um episódio de nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.